Transcrição e Legendas Pedro Negri A comédia Velha Mãe é um texto delicioso do Fábio Porchat, que é um craque, um garoto de 26 anos que já está aí com vários espetáculos, todos muito bons, muito divertidos. E tem duas atrizes sensacionais para trabalhar, que é a Luiz Cardoso e a Ana Berge. Então não podia contar com uma coisa melhor. 45 anos de casados, faríamos 46 em setembro. O que foi que eu fiz de errado? Lobo safada! Tá na casa dos 40, é dede-de-de, divorciada, desesperada e dada. Velha! Velha mãe! Exatamente! Velha mãe! Velha mãe! Velha mãe! Legenda Adriana Zanotto